O Bahia se prepara para essa temporada de uma maneira diferente. Dado o Cavalcante, é o técnico que vai cuidar da equipe, que cuida da equipe que disputa o Campeonato Estadual. Copa do Nordeste, competições outras, Copa do Brasil, ou seja, Sul-Americana, Brasileirão, Roger Machado, o técnico principal. O time se estrutura, o clube se estrutura e o companheiro Elton Serra conta para a gente um pouquinho mais sobre o Bahia. Como o Bahia se prepara para a temporada 2020. Um abraço para você, Mauro. Um abraço para você que está assistindo o canal do Mauro César. O Bahia tem uma previsão de orçamento para 2020 de 180 milhões de reais. São 60 milhões a mais, para se ter uma ideia, em relação a 2018. Um aumento significativo para um clube que consegue se equilibrar dentro do mercado do futebol brasileiro. Principalmente porque faz o básico que qualquer clube deveria fazer, gastar menos do que arrecada. O Bahia hoje tem uma gestão responsável que consegue pagar suas dívidas e ao mesmo tempo investir no futebol. Esses investimentos que continuaram em 2020. O Bahia adquiriu 40% dos direitos econômicos do Clayson, jogador que pertencia ao Corinthians. Adquiriu por duas temporadas o Rossi, que interessava ao Vasco, que jogou inclusive na equipe carioca no passado. Contratou o Daniel, o jogador que pertencia ao Fluminense, revelado nas categorias de base do Fluminense. Por duas temporadas também. E já vinha fazendo isso ao longo dos anos, adquirindo direitos econômicos do Douglas, goleiro, do Gregory Volante, do atacante Elber. Então o Bahia já faz esse movimento no mercado há um bom tempo e se consolida em 2020 dessa forma. Não sendo um time de aluguel, sendo um time competitivo e que pode render frutos financeiros também para o clube em médio e longo prazos. Então é um clube que consegue ter esse equilíbrio, porém agora vai ter que se provar dentro de campo. O salto de patamar precisa acontecer agora dentro de campo porque o Bahia conseguiu se equilibrar fora dele. É um time que ano passado até brigou ali por libertadores até determinado momento do campeonato, mas caiu de rendimento. E nesse ano de 2020 vai ter que se provar que pode ser uma equipe que vai incomodar ali as oito primeiras colocações do campeonato brasileiro. Mas se mostra ser responsável. Se 180 milhões não é o maior orçamento do futebol brasileiro, aliás é o 14º para 2020, pelo menos o Bahia mostra inteligência em gerir essa grana. Ser uma equipe responsável, um clube responsável e com responsabilidade vai dando aí as suas subidas de degraus dentro do futebol brasileiro e voltando a ser uma das grandes equipes do nosso futebol, Mauro. Um abraço a você, um abraço a galera que está assistindo e estou sempre à disposição. Obrigado, Elton, pela sua participação aqui no canal e vejamos aí se o Bahia, como hoje um clube de gestão exemplar, será seguido por outros clubes do futebol brasileiro, alguns aqui mais ao sul, precisando muito seguir esses passos. Saudações! E aí E aí